Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vim trazer 10 habilidades que você pode desenvolver para trabalhar em casa, seja como funcionário, como freelancer ou mesmo criando o seu próprio negócio, tá bom? E sempre que eu me deparar com conteúdos interessantes, sejam eles gratuitos ou mesmo indicação de algum curso, em alguma dessas áreas, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, então pode ter muito material gratuito para você já consumir, ou mesmo indicação de conteúdos que eu já considero que são de qualidade nessas áreas. Então pode ser livro, pode ser curso, workshop, o que for, tá bom? Então estará tudo na descrição do vídeo e sempre vou procurar atualizar esses materiais aqui, tá bom? E também pretendo colocar lá na nossa página no Facebook e também nos nossos canais no Telegram. Então caso você ainda não saiba, nós temos canais no Telegram de diversas áreas. Eles também aí estão na descrição do vídeo, então entra naquele que você tem mais interesse. Mas antes da gente começar, duas perguntas para você. A primeira pergunta é, você já trabalha em casa ou está pensando em trabalhar em casa? Ou ainda nem surgiu isso na sua mente? E a segunda é, já tem alguma área que você tem despertado interesse, alguma coisa do tipo? Então deixa nos comentários abaixo, porque assim eu posso trazer conteúdos que sejam mais interessantes para a sua realidade. Tá bom? Então vamos lá! Bom, a primeira habilidade que você pode desenvolver é edição de vídeo. Com vídeo a gente pode trabalhar em diversas áreas, tá? Você pode trabalhar tanto na internet quanto fora dela. Você pode até trabalhar para a televisão, por exemplo. Você pode trabalhar como freelancer, pode criar a sua própria empresa. Então tem muito mercado para edição de vídeo. Eu não sei se você já notou, mas a internet está cada vez mais cheia de vídeos. Seja nas redes sociais, com videozinhos rápidos, ou em anúncios, ou mesmo em plataformas de vídeos, ou vídeos mais avançados, documentários, filmes e tal. Então edição de vídeo tem muito mercado e vai ter cada vez mais, porque a moeda da internet é conteúdo. E o conteúdo audiovisual é muito mais atraente e as empresas já estão se dando conta disso. Então, cada vez vai ter mais demanda por bons editores de vídeo. A próxima habilidade é escrever para a internet. Muitas pessoas acham que basta saber escrever que ela vai escrever bem para a internet. Mas isso não é verdade. Já vi várias pessoas que sabem sim escrever. Escrever redações, escrever contos, ensaios, livros e tudo mais. E quando vai escrever para a internet, fica uma coisa amassante. Então, escrever para a internet tem as suas diferenças. É claro que em ambas as áreas, seja para a internet ou fora dela, você vai ter que saber escrever bem. Então, entender bem daquela língua que você vai escrever, no caso aqui estamos falando de português, também entender de gramática, de vocabulário, esse tipo de coisa. Isso é básico para qualquer profissão que envolva escrita. Mas escrever para a internet terá algumas diferenças. que eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente não perder muito tempo. Mas tem muito mercado, principalmente se você deseja trabalhar como freelancer. Ou mesmo trabalhando como funcionário, mas em home office. Porque nada te impede de fazer o trabalho de casa e entregar pela internet. A outra habilidade que você pode desenvolver, e essa vai te dar um pouco mais de trabalho, é a programação. Aprender a programar não é tão difícil assim. Mas aprender a programar muito bem, aí vai te dar muito mais trabalho. Mas isso também é questão de tempo. Sabendo programar, você consegue trabalhar de casa. Muitas empresas já têm seus funcionários fixos trabalhando em home office. Então, você não precisa necessariamente trabalhar como freelancer. Tem empresas que sim, procuram freelancers para um projeto específico, mas outras procuram funcionários fixos. E tem também outras oportunidades com programação. Empresas pequenas, às vezes, precisam de um consultor ou de um programador para fazer algum trabalho. Ou mesmo uma pessoa, um profissional liberal, alguma coisa que quer montar um site, alguma coisa do tipo. Você pode também pegar esses tipos de trabalhos. Então, programação tem um leque enorme de coisas que você pode fazer trabalhando em casa. A quarta habilidade que você pode desenvolver é design gráfico. Design gráfico também tem um mercado enorme, seja online ou não. Mas mesmo que não seja online, você pode trabalhar na sua casa e entregar o seu projeto através da internet. Então, facilita muito. Design gráfico é utilizado para fazer anúncios, para fazer capas de e-books, para fazer artes para redes sociais, artes para vídeos, panfletos, flyers, cartões de visita, materiais para revista, para publicidade. Design gráfico é muito utilizado e, sinceramente, sempre será. A gente sempre precisa de bons profissionais nessa área e acho que nunca vai acabar. A quinta habilidade que você pode desenvolver é SEO. SEO é um acrônimo em inglês que, em português, significa otimização para mecanismos de busca. Esses mecanismos de busca são as ferramentas de busca que você já deve estar acostumado a utilizar. Google, Yahoo, YouTube, Bing, DuckDuckGo, enfim, várias ferramentas de busca aí. E o que significa isso? Otimizar para mecanismos de busca. Significa você trabalhar aquele material de alguma forma que ele fique entre as melhores posições nas buscas. Então, se eu vou lá e digito, seja no Google ou no YouTube, como fazer planilha no Excel, vão aparecer alguns materiais para mim como resultado. Então, vai ter a primeira colocação, o segundo, o terceiro e tudo mais. A questão é que nós, usuários, tendemos a clicar nas três primeiras posições. Então, quem está na primeira posição é o que recebe mais visitas, na segunda e na terceira sucessivamente. E quanto mais para baixo você está, mais difícil você receber visita orgânica, ou seja, de graça. Então, SEO é isso. Você vai otimizar, seja artigo ou vídeo, para que esses conteúdos fiquem nas melhores posições. Existe até mesmo agência específica em SEO. Então, esse é um trabalho muito requisitado, tanto por pequenas empresas quanto por grandes empresas. Então, quem sabe fazer isso, consegue trabalhar em casa, seja sozinho, como um consultor, ou mesmo criando sua própria equipe, cada um trabalhando na sua casa, e assim ele vai montando um negócio. Ou ele pode até mesmo montar uma agência de SEO. Então, tem muito mercado isso, já existe há bons anos, e continua sempre sendo atualizado. Então, a tendência é que o SEO dure bastante ainda, tá bom? A outra habilidade que você pode desenvolver é tráfego pago online. Tráfego pago online nada mais é do que fazer anúncios na internet. Então, você vai fazer anúncios no Facebook, no Google, nas diversas redes sociais, nas plataformas que existirem aí, que fizer sentido para o seu cliente, ou mesmo para você, né? E isso, você pode se tornar um gestor de tráfego. Ou seja, você domina essa arte, e aí você vai fazer anúncios para as empresas que te contratam. Seja pequena empresa ou grande empresa. Então, tudo depende da sua habilidade. Claro, no começo, você tende a pegar pequenas empresas, pequenos profissionais liberais que querem fazer anúncios e não sabem, ou não têm tempo para isso. Então, você vai gerir o tráfego para esse pessoal. Isso dá bastante dinheiro para quem sabe fazer e dá muito dinheiro também para o cliente. Então, não tem como fugir de tráfego pago na internet. Todas as empresas que querem crescer vão precisar fazer anúncio, não importa qual o tamanho dessa empresa. Só que nem todo mundo sabe fazer direito. Aliás, poucas pessoas realmente sabem fazer muito bem. Inclusive, grandes empresas com grandes orçamentos, de milhões para fazer anúncios, contratam gestores de tráfego para dar consultoria e ver o que eles podem melhorar. Então, mesmo eles tendo muito dinheiro, muitas vezes eles têm que contratar pessoas que são relativamente pequenas. Uma pessoa sozinha, mas que entende muito de tráfego. E aí, essa pessoa dá consultoria para essas empresas. Então, tráfego é muito interessante, tem muito mercado e vai ter muito mercado ainda pela frente. A outra habilidade que você pode desenvolver é copywriting. Copywriting é uma técnica de escrita de vendas. Você pode escrever tanto para um texto mesmo, um texto de vendas, ou mesmo um script de vídeo de vendas. Então, esse copywriting também pode ser falado. É uma espécie de redator, mas um redator focado em vendas. Então, uma redação mais persuasiva. Isso já é muito forte nos Estados Unidos e vem crescendo bastante no Brasil também. Então, as pessoas que dominam essa técnica, elas vão ajudar empresas a venderem. E por isso, elas são bem pagas. Porque simplesmente, se ele não fizer um trabalho bem feito, a empresa não vende. E se a empresa não vende com o serviço que ela contratou especificamente para vender, significa que ela também não vai poder pagar esse profissional, porque ele não fez um bom trabalho. Então, quanto melhor você sabe fazer isso, mais você é recompensado. É simplesmente lógica. Se eu estou vendendo 100 mil por mês e eu contrato você, e só através desse trabalho eu já pude vender 1 milhão por mês, eu estou disposto a te pagar mais. Então, faz todo sentido. Então, essa é uma habilidade muito interessante. Não é fácil dominar, mas dá para estudar e começar a melhorar muito nisso. A outra habilidade muito legal que você pode dominar é o Excel. Dominando o Excel, além de você conseguir um melhor emprego e tudo mais, você também pode trabalhar, seja como freelancer, como consultor, pode criar planilhas e vender as planilhas ou vender o seu serviço. Você tem uma planilha e você vende o seu serviço para quem vai utilizar as suas planilhas. Então, dominar o Excel tem muito mercado também, porque muitas empresas ainda utilizam o Excel e vão utilizar por um bom tempo ainda. A próxima habilidade que você pode desenvolver é trabalhar com marketing digital. Várias das técnicas aqui que eu falei, elas fazem parte do marketing digital, como, por exemplo, o SEO, tráfego pago online, copywriting, tudo isso faz parte do marketing digital, mas você pode aprender ainda mais. Pode aprender a trabalhar com redes sociais, conversão, técnicas de vendas, técnicas de relacionamento com o seu público, tudo isso abrange o marketing digital. Então, o marketing digital é uma coisa ampla, tá bom? Mas, muitas empresas precisam de profissionais nessa área e muitas estão começando a querer entrar no mercado digital e não fazem ideia de por onde começar. Então, seja a empresa de pequeno porte ou de médio ou grande porte, estão sempre precisando de profissionais na área de marketing digital. E a vantagem é que, muitas vezes, você consegue trabalhar em casa sendo funcionário. Então, você não precisa necessariamente trabalhar como freelancer, tá? E, claro, quanto mais você dominar isso, mais você pode também querer montar a sua empresa nessa área. E uma última habilidade que você pode desenvolver para trabalhar em casa é como afiliado. O afiliado, caso você não saiba, ele é um recomendador de produtos ou serviços. Então, afiliado está muito ligado com marketing digital, mas ele não precisa dominar marketing digital para ser afiliado. Afiliado tem mais a ver com habilidades para vender online, que sim, ele vai usar habilidades de marketing digital, mas ele não precisa ser um especialista em marketing digital. O que ele precisa é conseguir fazer as pessoas comprar aquele produto que ele está indicando. E, conforme você vai ganhando habilidade nisso, um leque de oportunidades vai aparecendo para você. E você tem, por exemplo, uma oportunidade de se tornar um gerente de afiliados. Então, você pode trabalhar para um produtor como um gerente de afiliados. E aí, você vai ganhar mais ainda do que como você ganharia se fosse somente afiliado. Porque agora você domina o que os afiliados precisam. Então, você vai fazer a ponte entre o produtor e o afiliado. E aí, você vai ajudar os afiliados, seja com estratégias, seja ouvindo o que o afiliado está precisando. E aí, você vai até o produtor. Olha, a gente precisa produzir esse material para ajudar o pessoal. E aí, vocês produzem esse material juntos. Ou seja, você sempre vai querer o melhor para o produtor e o melhor para o afiliado. E, claro, uma outra oportunidade é que quando você começa a ficar muito bom como afiliado, você talvez queira trabalhar como produtor e criar os seus próprios produtos. Tá? Então, existem muitas outras habilidades que eu poderia colocar aqui, mas aí o vídeo ficaria muito grande. Então, com essas 10 aqui, você já tem um bom leque que você pode trabalhar na sua própria casa. E muitas delas, você pode começar sem dinheiro algum. Somente com a sua internet, claro, com o seu computador, que você já deve ter. E aí, você vai desenvolvendo e aprendendo um pouco dessas habilidades e já dá para começar a conseguir seus primeiros clientes. Tá? Então, se você tem interesse que eu traga conteúdos mais aprofundados sobre essas áreas que eu citei aqui, ou mesmo que eu traga outras ideias de outras áreas que a gente pode trabalhar em casa, deixe aí nos comentários abaixo, porque assim eu fico sabendo e produzo mais conteúdo nessa linha que vocês precisam. Tá bom? E não esquece que provavelmente vai ter muito material aí embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo os conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com esse ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!